A tradicional queima de fogos promovida pelo governo do estado na virada do ano promete ser inesquecível. Desta vez, no entanto, ainda por conta da pandemia de covid-19, o governo não irá realizar nenhum evento aberto ao público. Mas a queima de fogos esta sim está mantida. Em contagem regressiva para 2022, já teve início a montagem do show pirotécnico. A estrutura para queima de fogos, alusivos ao Réveillon do Maranhão, aqui em São Luís, será instalada em dois pontos. Na Avenida Litorânea e na Avenida Beira Mar. Para o show de luzes e cores no céu serão utilizadas bombas em tubos de fibra de vidro. Ao todo, são mais de 10 toneladas de fogos de artifício, que vai durar 10 minutos. Como explica o secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso. Nós faremos dois pontos de fogos, um aqui na Beira Mar e outro na Litorânea, na Avenida Litorânea, na extensão, na parte nova feita pelo governo, ali próximo dos quiosques. Para que a gente possa fazer com que a população tenha acesso, a gente possa comemorar a virada do ano, sem gerar aglomeração, claro. E a gente podendo, as pessoas tomarem cuidado, ficar nas suas casas mesmo para assistir. Na Beira Mar, os fogos estão sendo instalados em uma balsa, nas proximidades do Cais da Praia Grande. Já na Avenida Litorânea, a estrutura do show pirotécnico será montada na extensão da nova Litorânea. Os detalhes da parte artística da queima de fogos, no entanto, ainda estão sendo mantidos em sigilo para garantir a surpresa. Nós não teremos programação com shows. Nós costumamos fazer isso, já tinha virado tradição no estado do Maranhão, fazer uma grande festa da virada, onde nós reunimos quase 100 mil pessoas. E devido à pandemia, não vai ser possível fazer isso esse ano, então nós não teremos nenhum show, nenhuma programação desse tipo. Vamos ficar apenas com os fogos que serão na Beira Mar e na Avenida Litorânea. Apesar da não realização de festa de Réveillon, forte esquema de segurança foi preparado para a data. A Polícia Militar do Maranhão vai utilizar um aporte maior de viaturas para alguns locais específicos, como a Avenida Litorânea e outros pontos da Orla. Além de barreiras nas principais vias e incursões com viaturas de área nos bairros da capital de São Luís, que é Sia Carvalho.